Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitirmos ao vivo de Recife, em Pernambuco, um debate sobre a reforma da Previdência. Vamos acompanhar. Neste debate nós teremos a presença do secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, também do assessor especial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Arnaldo Lima, do auditor fiscal da Receita Federal e professor de Direito Previdenciário, Hugo Góes, e do economista André Magalhães, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Este programa terá três blocos. Nos dois primeiros nós discutiremos as questões mais específicas da reforma e o terceiro será aberto à participação do público. Você pode participar via Twitter, enviando sua pergunta com o hashtag PreveInforma, tudo junto, e também pela página do Diário de Pernambuco, no Facebook, que está no endereço Jornal Diário de Pernambuco. Também pode acessar pela página do VNBR, pelo Facebook, pela página Agora na Política. Então, nós vamos começar agora, Marcelo. Eu queria começar com você, primeiro, agradecendo a sua participação, a sua disposição de vir para Brasília, participar desse debate. Então, a pergunta é o seguinte, essa reforma não poderia esperar? Por que, qual a razão da urgência? Bem, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, por estar aqui nessa cidade tão bonita aqui de Recife, e também agradecer a todos vocês, ao Hugo, Vandeck, Arnaldo e ao André, pela participação desse debate, e dar boa tarde a todos e ao público. Essa reforma é urgente. Por que ela é urgente? Ela é urgente para a gente poder continuar pagando as aposentadorias e pensões lá na frente. Então, é urgente para manter a Previdência. Se nós não fizermos nada, a gente corre um grande risco de ficar em uma situação muito parecida com a que está hoje o Rio de Janeiro, que está há alguns meses sem pagar benefício, e também passar por situações como se passou há algum tempo, há alguns anos, a Grécia e Portugal, onde teve que se reduzir o valor do benefício pago. Então, a gente precisa fazer essa reforma por uma questão estrutural. Quer dizer, o Brasil envelhece, envelhece num ritmo muito rápido. Eu lembro, por exemplo, pegando um exemplo da minha família mesmo, o meu pai teve quatro, três irmãos, ele mais três, esse irmão tiveram uns seis filhos como um todo, e agora só tem uns seis netos da minha avó. Então, quer dizer, se você for ver, está com cada vez menos gente para pagar as aposentadorias das pessoas. Então, a gente está com esse processo. As pessoas vivem cada vez mais. Me lembro, quando eu era criança, uma pessoa de 60 anos, quando a gente via, já via, nossa, esse daí já é um idoso, já é um senhor. Hoje, a gente não tem muito essa perspectiva, ainda bem. As pessoas vivem cada vez mais. E, além disso, é cada vez mais comum a gente observar pessoas com menos filhos, casais sem filhos. Então, isso gera um processo que fica cada vez mais gente recebendo benefício, cada vez menos gente para pagar contribuição, para pagar as aposentadorias e pensões dessas pessoas. Então, por isso mesmo que é preciso fazer uma reforma da Previdência. Arnaldo, uma discussão que tem sido feita frequente em relação à necessidade da reforma é sobre ela ser deficitária, o sistema de seguridade social ser deficitário ou superavitário. O Ministério do Planejamento divulgou, acho que em fevereiro, em março passado, que só em 2016 teria havido um déficit de 58 bilhões. Então, eu queria ouvir de você a Seguridade Social do Brasil. Se ela realmente está faltando dinheiro, ela tem déficit ou ela tem superavit? Bem, boa tarde a todos. Agradeço o convite. É ótimo estar aqui em Recife. Eu fui um morador de Olinda, como falei há pouco aqui. É ótimo discutir esse tema, que é um tema tão importante para o presente quanto para o futuro. Sobre a Seguridade Social, é bom deixar claro que sabia-se que, por exemplo, a Previdência Rural teria um subsídio muito grande para o trabalhador. Então, criou-se contribuições sociais para financiar algumas despesas previdenciárias. Então, criou-se a COFINS, a CSLL, a PIS e tem várias outras despesas. A Seguridade Social é composta por Previdência, Assistência e Saúde. Então, juntando todas as receitas e todas as despesas, é até fazendo uma pequena correção de 200 bilhões. O déficit da Seguridade Social em 2016 foi de 258 bilhões de reais. Então, muitas associações de classes faziam algumas contabilidades alternativas para chegar a um valor que os favorecesse. E muito desse debate se tornou muito conhecido pela Anfip, por exemplo, no qual eles retiravam a aposentadoria dos servidores públicos. Veja bem, nós temos uma Previdência, somos uma classe na qual recebemos valor do benefício muito elevado e aposentamos mais cedo que um pedreiro. Então, não é justo deixar de fora uma classe no qual a Argentina tem uma leve distorção. Hugo, queria ouvir sua opinião sobre esse tema. Bem, agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. E o colega, ao falar, ele citou algo importante para nortear esse debate, que logo no início é necessário que se faça a distinção entre Previdência Social e Seguridade Social. Previdência Social é parte da Seguridade Social. E é interessante fazermos o debate à luz da Constituição Federal. Gostemos dela ou não, ela é que deve nos nortear. E à luz da Constituição Federal, não existe orçamento da Previdência Social. Então, normalmente, quando a imprensa fala em déficit, por exemplo, no ano de 2015, 95 bilhões de déficit, no ano de 2016, 151 bilhões de déficit, isso aqui é uma conta feita separando a Previdência Social do âmbito da Seguridade Social. E você pode fazer essa conta, mas seria, digamos, uma contabilidade inconstitucional. Não estaria à luz da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, em momento nenhum, ela trata de orçamento da Previdência Social. Ela trata de orçamento da Seguridade Social. Então, para você fazer um cálculo à luz da Constituição Federal, você teria que somar todas as receitas da Seguridade Social, aí incluindo a COFINS, incluindo a Contribuição Social sobre o lucro líquido, Contribuição Social Incidente sobre Receita de Concurso e Prognósticos, ou seja, todas. E no campo da despesa, também você elencar todas as despesas com a Seguridade Social. Então, você fazendo esse cálculo, aí existem os dados oficiais do governo, que você pode acessar. Por exemplo, eu acesso por um site que se chama orçamentofederal.golf.br, um site oficial. Eu acessei hoje e ainda não tinha os dados de 2016 lá. Tem só os dados de 2015. Aí, nos dados de 2015, tem a Seguridade Social, com um déficit de R$ 166 bilhões para o ano de 2015. Aí, tem também os dados da Anfip. A Anfip é uma entidade séria de pessoas que estudam a Previdência Social e a Seguridade Social há muito tempo. É uma associação que foi inicialmente formada por os antigos auditores fiscais da Previdência Social, que é uma categoria que hoje não existe mais, porque foi extinta o cargo, e hoje os que eram auditores fiscais da Previdência Social, hoje são auditores da Receita Federal. Então, são pessoas que vêm há muito tempo estudando a Previdência Social e a Seguridade Social. Eu não vou aqui defender o que a Anfip defende. Eu vou fazer uma análise, digamos, intelectualmente honesta, dos dois dados. Então, por exemplo, enquanto em 2015, os dados oficiais do governo apresentam déficit da Seguridade Social de R$ 166 bilhões, a Anfip dá um superávit de R$ 11 bilhões. E eu tentei procurar a verdade, né? Onde é que está a verdade, né? É com essa verdade e a verdade te libertará. E eu percebi duas divergências fundamentais entre os dados. A primeira é exatamente o que você citou. Os dados oficiais do governo, eles colocam o regime próprio de Previdência da União dentro do sistema de Seguridade Social. E do ponto de vista da Constituição Federal, é um equívoco isso. O regime próprio de Previdência Social, de acordo com a Constituição Federal, ele não faz parte do sistema de Seguridade Social. É só você olhar em qual artigo da Constituição eles estão. O regime próprio de Previdência está lá no artigo 40 da Constituição, não está dentro do capítulo da Seguridade Social. O capítulo da Seguridade Social é o capítulo 2 do título 8 da Constituição, que vai dos artigos 194 até o 204. O regime próprio de Previdência está lá no artigo 40 da Constituição. Ele não pode entrar dentro desse cálculo, do cálculo do orçamento da Seguridade Social. E nos dados oficiais do governo, o governo coloca o regime próprio da União dentro do sistema de Seguridade Social. E a outra razão da divergência é que quando os dados oficiais do governo, eles colocam as receitas das contribuições sociais, eles já retiram a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. E a DRU é um assunto importantíssimo para entrar nesse debate de reforma da Previdência. Bem, se diz que o sistema está quebrado, como é que criam a DRU para desvincular do sistema que já está quebrado 20% das suas receitas? E o pior, no ano passado, aumentaram de 20% para 30% a DRU. Se o sistema está quebrado, está precisando fazer uma reforma, então como é que ainda retiram recursos desse sistema para outras áreas sociais? Eu queria, então, para a gente, ainda voltaremos a esse assunto, mas eu queria que o Arnaldo Lima, por favor, contemplasse essa questão. Quem tiver dificuldade de acessar os dados do orçamento, a gente envia para qualquer um, mas está disponível em todos os sites do planejamento do orçamento, mas a gente sempre coloca à disposição. Bem, esse é um debate bastante importante, e é bom deixar claro que a gente gosta da Constituição e respeita a Constituição. Primeiramente, a Constituição diz que existe uma lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual é composta por lei dos investimentos das estatais, lei da Seguridade Social e orçamento fiscal. Então, são três orçamentos que compõem a lei orçamentária anual. Dizer que a Seguridade Social é superavitária quer dizer que, desde a Constituição, todos os presidentes da República e todo o Congresso te respeitou, porque a gente fala que é deficitário, o Congresso aprovou da mesma forma. Então, esse conceito foi validado. O fato de não estar no capítulo não significa que, juridicamente, justifica-se você retirar o regime próprio de Previdência Social. Vou dar um exemplo. O abono salarial. O abono salarial está no artigo 239, mas ele é um direito da população. A pessoa que recebe até dois salários mínimos ganha um salário mínimo no final do ano. E os artigos do direito do trabalho estão no artigo 7. Então, eu não posso dizer que, por não estar num capítulo do direito do trabalhador, o abono salarial não é um direito do trabalho. Então, faça essa mesma analogia em relação à parte do servidor público. De fato, existe uma metodologia internacional que a gente respeita, que a gente obedece, e que isso sempre foi contemplado com todas as receitas e todas as despesas. Agora, realmente, acho que a gente precisa se comunicar melhor. A DRU, por sua vez, é um instrumento constitucional de gerenciamento de recursos, que foi aprovada e está na Constituição. E ela não incide sobre as contribuições previdenciárias. Bom deixar claro. Incide sobre outras receitas. Agora, realmente, são 92 bilhões no último ano, que a gente acaba alocando em outras áreas no início, mas por ser deficitário o orçamento da Seguridade Social, o orçamento fiscal devolve a DRU, que são os 92 bilhões, e mais outros tantos bilhões para cobrir o déficit. Então, não há que se falar que a justificativa do déficit da Seguridade Social é simplesmente a DRU. Mas é um debate importante, acho que a Anfip, assim como o Hugo, traz até sobre desonerações, que tem que ser avaliada. Acho que a população não existe uma previdência do governo, a previdência é do contribuinte. Então, a gente tem que cada vez mais fiscalizar o que é nosso. Professor André Magalhães, o senhor concorda da urgência dessa reforma? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo, ouvindo, aprendendo também, que a gente fica... Eu acho que esse é um dos pontos importantes. Eu acho que é mais do que urgente, e não só a reforma agora, mas a discussão demorou muito tempo para a gente fazer. Eu acho que a gente passou muito tempo sem falar nisso, e esse negócio, eu acho que o Marcelo já estudei isso há muito tempo, é uma bomba relógio. Normalmente, o economista não acredita muito em bomba relógio, porque você vai lá e desarma antes. Mas essa é uma bomba muito difícil de desarmar. Então, a gente precisava estar discutindo isso e levar mais tempo entendendo isso. Aí, qual é o problema? Você chega numa situação hoje que vem um governo que está disposto a fazer, e aí você tem um monte de informação. Essa discussão aqui é só um pedacinho. Entender o que é a previdência, entender como ela afeta a gente, é um trabalho difícil. Entender por que talvez ou não fizesse sentido. E aí tem alguns conceitos básicos. A gente tem que entender que o governo tem restrições. Isso é um problema na gente do Brasil. Dentro da discussão da reforma da previdência, do teto do gasto no ano passado, das reformas que vão vir pela frente, a gente tem uma postura no Brasil de que parece que o governo não tem limite de gasto. Então, a gente pode sempre puxar um pouquinho mais. Então, não vai faltar para mim que falte para outro, mas para mim não falta e outro que se vire. Então, essa é uma discussão que a gente vive fazendo no Brasil. É muito difícil entender. Então, por isso que não só a urgência de fazer, mas de conversar. Esse debate aqui, por exemplo, é importantíssimo. Estar aqui no Nordeste discutindo isso. A gente só vê, como eu estava brincando antes, no almoço, a gente só vê o secretário na televisão, porque ele está correndo em todo canto para falar. E aí, a gente sente a falta da discussão local, porque as pessoas começam a se atentar pelo fato de que pode faltar dinheiro para pagar a minha aposentadoria. Eu escuto, a gente discute isso há alguns anos já dizendo isso, porque sei lá se você vai receber a sua aposentadoria quando você se aposentar. E agora, quando a gente é mais novo, eu ainda me acho um pouco novo aqui, tem muito tempo para trabalhar, a gente não pensa muito no futuro. A gente está... Então, isso tem repercussões até maiores. Você acaba gastando todo o dinheiro que você recebe, você não poupa, você não se prepara para o futuro, e aí acontecem coisas como no Rio de Janeiro, e nem isso leva a gente a refletir mais profundamente sobre as dificuldades do setor público. Então, veja, o Rio de Janeiro é um exemplo da necessidade, da urgência da discussão, do orçamento público e da responsabilidade dos gastos, não só da Previdência. E essa discussão a gente não está fazendo ainda direito. Então, a Previdência está na pauta fundamental. E ainda tem outras discussões mais importantes ainda que a gente precisa fazer. Como é que a gente gasta o dinheiro do Estado? E as pessoas tendem a minimizar, dizendo, ah, mas é só a corrupção. Corrupção é uma parte. Você corrige a corrupção todinha, o problema continua lá, muita coisa para corrigir. Então, eu acho que é mais do que urgente. Esse debate, essa discussão de números, ela é importantíssima. E quanto mais a gente bater nisso, melhor a gente vai entender o que é que é, o que não é. Mas eu diria que, no fundo, tem um buraco enorme que a gente precisa cobrir. Como é que a gente vai cobrir ele dessa reforma, com outra reforma melhor. Essa talvez seja uma discussão também interessante. Dá para fazer outra? Tem outra coisa para fazer? Essa é a discussão que a gente devia estar fazendo também. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Marcelo, essa reforma, aparentemente, ela impacta só a questão da seguridade social. Mas ela tem algum efeito, algum impacto, na questão dos indicadores econômicos, na geração de emprego, na elevação de renda? Ou ela é algo restrito à questão da seguridade? Apesar que, quando a gente for ver a reforma, o que está escrito na lei lá, ela vai ser uma reforma especificamente da questão previdenciária, ela tem um impacto no dia a dia, na vida das pessoas, sim. O próprio presidente do Banco Central já tem dado declarações de que a redução da taxa de juros acaba sendo muito afetada pela perspectiva da aprovação da reforma da Previdência. E aí que entra, então, como que pode afetar positivamente a reforma da Previdência no dia a dia das pessoas. Por quê? Porque essa reforma permite um juros mais baixo e aí é que vem o que é importante para as pessoas. Mais emprego a partir daí, mais renda a partir daí. Então, ter um cenário econômico positivo, hoje em dia, está muito influenciado por um conjunto de reformas, que não é só a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência é uma das peças fundamentais para isso. Então, não é só uma questão de Previdência, ou então de conseguir... Ela tem um benefício para as pessoas, sim, que é dar mais sustentabilidade para o pagamento das aposentadorias e pensões lá na frente. Isso é verdade, sim. Mas não é só isso. Mesmo para quem não está aposentado hoje, às vezes nem está percebendo, mas na percepção dos agentes econômicos tem bastante isso. A redução da taxa de juros, maior geração de emprego, possibilidade de inflação mais baixa e também de ter um salário mais estável, até porque a inflação é mais baixa, está muito dependente de uma agenda de reformas, entre elas a reforma da Previdência. Arnaldo, vamos tentar aqui fazer, traçar dois cenários, mais ou menos, de futurologia. Eu queria que você traçasse um cenário do Brasil com a reforma da Previdência aprovada e do Brasil sem a reforma da Previdência num prazo aí de 10 anos. Bem, é bom deixar claro que a gente tem dois pilares agora sobre a política fiscal. Um é o novo regime fiscal, que é o teto do gasto, e agora a Previdência. O primeiro define quanto se pode gastar para você estabilizar a sua dívida. E o segundo, como você aloca o seu recurso. Por quê? 54% de tudo que a gente arrecada vai para a Previdência. Então, o que a gente diz é que a gente está gastando muito com o hoje e pouco com a manhã. A Previdência gasta 54%, saúde 8%, educação menos de 3%. Então, sem uma reforma da Previdência, a gente vai cada vez mais exprimir nos outros investimentos que aumentam a capacidade do país crescer, especialmente o investimento. Vai ser difícil fazer um novo porto de swap sem uma reforma da Previdência. e por isso que a gente disse que a reforma da Previdência é uma agenda pró-crescimento. Ela vai reduzir a taxa de juros de longo prazo para gerar mais emprego. Perfeito. Nós vamos fazer agora um intervalo de um minuto e voltamos em seguida. Estamos acompanhando ao vivo, direto de Recife, capital pernambucana, um debate sobre a proposta de reforma da Previdência. O evento é promovido pelo jornal Diário de Pernambuco. O secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, é um dos participantes. No primeiro bloco do debate, que acompanhamos agora há pouco, Marcelo Caetano destacou a urgência da reforma para manter a Previdência e continuar pagando as aposentadorias dos brasileiros. Isso porque a população está envelhecendo rapidamente e é cada vez menor o número de trabalhadores ativos recolhendo a contribuição que garante o pagamento aos aposentados. Também participam do debate o assessor especial do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, e o auditor fiscal da Receita Federal, Hugo Góes, que é advogado e professor de direito previdenciário. Os entraves da Previdência Social, os regimes vigentes, os gargalos e as propostas para garantir a sustentabilidade das aposentadorias e pensões dos brasileiros serão tratados nesse encontro promovido pelo Diário de Pernambuco. Nós vamos então voltar a esse debate que começa agora o segundo bloco. Acompanhe com a gente. Eu estava com o senhor e eu queria saber o seguinte, o senhor acha que essa reforma, da forma em que está feita, ela corrige injustiças, ela acentua injustiças ou ela pende um pouco para um lado ou outro? Bem, a reforma da Previdência é algo que é feito no mundo todo. Toda reforma da Previdência que é feita no mundo todo é sempre para retirar benefícios. Retirar benefícios é exigir maior tempo de contribuição, exigir maior idade, reduzir o valor do benefício por meio de metodologia de cálculos. Então, essa aqui, como outras reformas que foram feitas aqui no Brasil, o governo, desde Fernando Henrique, que eu acompanho a reforma da Previdência. Faz 20 anos que eu estudo direito previdenciário. Marcelo Caetano também. Pronto, então eu tenho essa obrigação de acompanhar a reforma da Previdência de Fernando Henrique, acompanhei a reforma da Previdência no primeiro ano do mandato de Lula, em 2003, acompanhei a mini-reforma de Dilma, que teve também, não foi na Constituição, foi por meio de mudanças em lei ordinária, mas teve. Então, a reforma é sempre para retirar benefícios. É diferente quando você vai fazer uma reforma na sua casa. Vai fazer uma reforma na sua casa, você vai trazer mais benefícios para a sua casa, botar um piso melhor. Quando fala em reforma da Previdência, sempre é para piorar a vida do segurado. Agora, a questão, eu concordo com muito do que o Caetano disse, no sentido de que a reforma da Previdência vai melhorar as contas públicas e isso vai ajudar na economia. Sim, principalmente ajuda a reduzir a taxa de juros, porque o déficit público é o que faz com que a taxa de juros suba. Por causa da demanda por dinheiro no mercado, naturalmente, a taxa de juros sobe. Agora, a questão é saber onde é que está localizado esse déficit das contas públicas. Para os defensores da reforma da Previdência, é só na Previdência que está, ou até na Seguridade. E, na verdade, não é. Não é no sistema de Seguridade Social. O buraco está no sistema como um todo, não está na Seguridade Social, porque a Seguridade Social é usada por meio da DRU, por exemplo, para suprir outras áreas sociais. O mecanismo da DRU, que é constitucional, está na Constituição, sim, embora a DRU foi aprovada lá no governo de Fernando Henrique, era só por quatro anos. Mas eles gostaram tanto da DRU, ou seja, gostaram tanto de tirar recursos da Seguridade Social para suprir buracos de outras áreas que todos os governos vêm reeditando a DRU por meio de emendas constitucionais. Aí, a última reedição é que foi, digamos, para matar a Seguridade Social. Eles aumentaram de 20% para 30% os recursos que saem do sistema de Seguridade Social. Então, eu sei, está na Constituição, mas por que aprovaram isso? Por que vão tirar dinheiro de um sistema de Seguridade Social, que na visão deles está falido, e vocês retiram dinheiro desse sistema e aumentam o percentual que retiram? Por exemplo, se o sistema está falido, por que fizeram a desoneração da folha de pagamento? Por que também tem tantas renúncias fiscais? Algumas renúncias fiscais são importantes, digamos, para determinados setores da economia. Por exemplo, o Simples Nacional. O Simples Nacional é importante para as microempresas, para as empresas de pequeno porte, terem uma carga tributária menor. Agora, por que o benefício fiscal sai exatamente da Previdência que, na maioria dos governantes, está quebrado? Por que tira esses benefícios fiscais exatamente da Previdência Social? A questão também das entidades beneficentes de assistência social. É correto reduzir a carga tributária delas, mas elas deixam de pagar exatamente as contribuições para a Seguridade Social de um sistema que vocês dizem que está falido? Então, são várias renúncias fiscais. Por exemplo, se você fizer o cálculo das receitas e despesas só da Previdência Social, mesmo separando da Seguridade Social, tranquilamente há déficit. Mas deve-se olhar o porquê do déficit, examinando só a Previdência Social, sem estar dentro do sistema de Seguridade Social. Tem dois fatores principais. Qual é? O primeiro são as renúncias fiscais. O segundo é a Previdência dos Trabalhadores Rurais. Na minha opinião, a Previdência dos Trabalhadores Rurais não deveria estar dentro da Previdência, deveria estar dentro do sistema de assistência social. Porque Previdência significa você contribuir para depois você receber. Os Trabalhadores Rurais, na prática, eles não contribuem para a Previdência. Antes da Constituição de 1988, eles pertenciam a outro sistema chamado Fundo Rural, onde não contribuíam e recebiam benefício de meio salário mínimo. Com a Constituição de 1988, eles vieram para dentro da Previdência Urbana, continuaram sem contribuir e o valor do benefício aumentou. Eu não sou contra ele receber o benefício. Agora, só que ele recebe sem contribuir, então não deveria ser Previdência, deveria ser assistência social, como o benefício do LOS, para os idosos, ou para os portadores de deficiência. Que é, inclusive, porque ela tem bastante sensível aqui na região do Nordeste. Agora, eu queria ouvir, Marcelo, essa afirmação de que a reforma prejudica o segurado, e também em cima desses pontos que o professor Hugo levantou. Pelo contrário, não prejudica o segurado, não. Prejudicar o segurado é não fazer nada. Por quê? Não fazendo nada com o envelhecimento populacional do jeito que está, com o crescimento da despesa do jeito que está, a gente vai ficar numa situação em que vai ter dificuldade de pagar lá na frente. Então, não fazer nada é o caminho mais certo para prejudicar o segurado. Qual o melhor caminho para prejudicar o segurado? Fazer uma reforma com regra de transição. Leva uns 20 anos. Então, essa reforma, no fundo, as regras dela só vão estar em vigência mesmo. No final dos anos 30, lá perto dos anos 40, que vai começar a ter o efeito da reforma em si. Então, o que acontece? É importante já começar a fazer a reforma agora, porque não fazer nada vai ter que arrumá-la na frente. A comparação que eu faço é o seguinte, é como a gente estivesse vendo uma casa em filtração agora. Começou a infiltração. A gente pode olhar, tudo bem, só está ali, uma coisinha ali, vamos empurrar, empurrar, ou a gente já pode atuar agora. Se a gente já atua agora, resolve o problema logo e pronto. Se a gente empurra, empurra, aí dá um problema estrutural, todo mundo tem que sair da casa para poder resolver aquilo. Então, a gente tem que agir, quando fala em previdência, com antecipação para isso. Alguns problemas que ele colocou, a gente também concorda que tem. Tanto concorda que está fazendo a medida para mudar isso. Então, por exemplo, ele comentou a respeito aqui da desoneração da folha. Tem uma medida provisória já mudando muito disso daí. Outros itens que ele colocou a respeito de renúncias fiscais que existem, a gente, por exemplo, a renúncia do setor rural, a própria PEC está acabando com a renúncia do setor rural. Outras políticas de renúncias que existem, a gente está impedindo que elas venham a aparecer lá para frente. Então, quer dizer, está sendo feito algo, não só do ponto de vista da despesa, mas também do ponto de vista da receita, até para impedir o surgimento ou a renovação dessas novas políticas de desoneração ou renúncias previdenciárias. Sr. André, já dá para ver como essa questão é polêmica e o que ela suscita de opiniões divergentes. Tem uma pesquisa que o Data Folha divulgou em maio que mostra que 71% dos brasileiros estão contrários à reforma. O senhor acha que isso se deve à falta de informação específica ou é uma descrença no poder público? Eu acho que a gente tem um problema sério aí de entender o que é que está se propondo, o que está se pensando no futuro. Então, é um discurso que a gente tem, o Hugo está colocando ali, mas é uma visão que a gente escuta muito. E é o que as pessoas escutam. Você é a favor de uma reforma que vai cortar o seu benefício no futuro? Claro que não. Então, é claro que a pergunta não é assim, mas o que vai acontecer é isso mesmo. Você vai reduzir, você vai ter que trabalhar mais tempo, você vai receber um valor menor no futuro. Aí a pergunta é, faz sentido fazer isso? Claro que faz sentido fazer isso. As pessoas estão vivendo mais tempo. Então, você trabalhou uma quantidade de anos e vai receber muito mais tempo. Quem vai pagar essa conta? É essa pergunta que a gente precisava fazer. Então, faz sentido dar aposentadoria integral para as pessoas? Não, não faz sentido. Por que eu vou dar aposentadoria integral? Porque um dia prometeu, era um benefício. É um privilégio. Na verdade, a gente tem muitos privilégios no Brasil que estão lá colocados. E as pessoas dizem, mas se é só seu, se é só desse grupo, não é um benefício, é um privilégio. Então, a aposentadoria, a reforma não vai mexer, não vai piorar a vida de quem ganha salário mínimo. que é uma grande maioria da população brasileira. A renda média brasileira é muito baixa. A gente é um país muito pobre, o potencial que a gente tem. Então, esse grupo não vai ser afetado. Quem vai ser afetado? É um grupo que tem uma condição melhor e que vislumbra um futuro. Claro, isso era meu. Mas como se você não tem... A gente colocou aquilo que ele colocou no começo. Eu preciso de gente pagando para quem está aposentado. Essa, talvez, é a raiz da discussão. A gente não consegue explicar para as pessoas direito essa coisa. Não é como se você estivesse colocando o dinheirinho num cofre ou num banco e o seu dinheiro volta para você. Você está dando dinheiro hoje para alguém que se aposentou e está aposentado. E você vai precisar que alguém dê dinheiro para você no futuro. E esse alguém não vai aparecer. E aí, como é que você vai fazer daqui a 20 anos? Então, vai ter menos gente botando dinheiro para você. Então, eu não sei, sinceramente, se vai ter gente para pagar uma minha aposentadoria para o professor. O salário do professor não é tão alto assim. Todo mundo chora. Não, tem cargos... Mas é privilegiado em relação à média. Então, a gente tem uma série de privilégios que a gente tem como funcionário público que são colocados e a gente não quer perder. É óbvio que a gente não quer perder. As pessoas não querem perder isso. Então, essa é uma discussão. Ponto de vista pessoal versus nacional. Vai ter dinheiro? Não é que o dinheiro... Aí eu posso cobrar mais. Eu posso aumentar a líquida. Eu posso cobrar tributo das pessoas. A gente pode cobrar tributo de todo mundo do país para pagar a aposentadoria das pessoas. Será que é justo fazer isso? Essa é a discussão que a gente precisa entender. Quando você pergunta... André, você é a favor dessa reforma? Vai cortar seu benefício? Eu não queria cortar seu benefício. Então, eu sou meio contra. Mas vai acabar o dinheiro. Ah, então é só a favor. Então, a gente precisa entender essa dinâmica e colocar. Então, eu não acho que a discussão seja só essa. E é muito difícil. Eu acho que é... Meia culpa fazendo aqui como economista. A gente usou aqui um monte de expressão que ninguém tem. É muito fácil para a gente falar assim, né? Falar no décimo, não sei o quê. Pá, vai, vai. E ninguém entende isso direito. Então, a gente precisa fazer um exercício. A gente, quanto o profissional economista está colocando, com palavras mais fáceis, explicações. O secretário já faz isso. Eu já vi fazendo. Mas, mesmo assim, é muito fácil para a gente usar termos técnicos. E as pessoas não entendem o termo técnico. Dizer que não vai ter dinheiro também as pessoas não acreditam muito. Porque está lá na frente, não é lá na frente. Tem que explicar. Então, se a gente consegue explicar isso melhor, as pessoas começam a entender. Então, essa pesquisa hoje, eu diria assim, esquece esse negócio e vamos para frente. E aí vamos conversar com as pessoas. É um trabalho de formiguinha mesmo, infelizmente. Porque é muita informação na cabeça das pessoas. Arnaldo, vamos tratar então da questão da aposentadoria rural. Com essa nova regra, acaba a intermediação do sindicato. Quer dizer, o próprio trabalhador pode ir lá levar o seu formulário, pedindo aposentadoria. E também ele vai ter que dar uma contribuição mensal individual. Não é familiar, ele vai ter que se dirigir a algum lugar. O valor ainda não está definido. Não há um risco de criar-se aí uma parte da população de trabalhador rural informal que, em tese, não teria acesso aos benefícios. Bem, é bom deixar claro que essa reforma é muito positiva para o trabalhador rural. Por quê? Hoje, grande parte dos membros familiares, o que a gente chama de segurado especial, aquele agricultor familiar que tem a sua gleba rural e que produz por conta própria, consumo próprio. Hoje, ele só contribui quando ele comercializa. E, na prática, muitas vezes, a comercialização é de uma forma informal e ele não recolhe uma contribuição. O que a gente está pedindo é que ele tenha uma pequena contribuição individual de todos os membros da família para que seja, inclusive, mais fácil identificar aquela pessoa. Então, por exemplo, a filha do trabalhador rural, para ele acessar o salário maternidade, ela não consegue porque ela não consegue provar que ela tem uma relação de vínculo. Com essa contribuição, ficará mais fácil. E ficará mais fácil também para acessar o mercado de crédito, por exemplo, que é tão importante para esse trabalhador conseguir ter uma venda maior. Então, a gente acha que é bastante positivo. Não quer dizer que vai ser mensal também. A gente vai respeitar a regularidade de recolhimento. A gente não está definindo isso em uma questão de lei e não de Constituição. Na Constituição, a gente só está mudando duas coisas em relação ao rural. É o fim da isenção para o exportador rural e mudando a base de contribuição da comercialização para uma folha de salários. Então, a gente vai fazer um percentual do salário mínimo, como é hoje o microempreendedor individual, como é a facultativa de baixa renda, dona de casa. Então, a gente vai respeitar, de fato, uma desigualdade que hoje, na prática, com 15 anos de contribuição na forma do substitutivo, ele vai contribuir por toda a vida e vai contribuir com 9 salários mínimos ao todo. Se você pegar, por exemplo, 50 reais por 15 anos. Não está definido que é mensal. Não está definido que é mensal. Isso vai ser na lei. E ele vai receber, ao longo de toda a vida, mais de 239 salários mínimos. Então, é um dos maiores benefícios que nem no mercado financeiro consegue isso. Por isso que eu digo que é uma reforma que vai ajudar muito o trabalhador rural. Marcelo, um gesto que nós temos visto muito aqui, eu suponho que no país inteiro, que é das pessoas que já estão com todas as condições de se aposentar, cumprir todos os requisitos, e estão correndo para dar entrada ao pedido de aposentadoria, temendo que as novas regras tragam algum prejuízo. Então, que orientação se dá para essas pessoas? Elas têm razão de temer ou elas podem, é mais vantajoso esperar? É mais vantajoso esperar. Por quê? Porque qualquer reforma tem total respeito ao que a gente chama de direito adquirido. O que é direito adquirido? Aquelas pessoas que já estão por receber sua aposentadoria ou sua pensão, permanece tudo exatamente do jeito como está, e aquelas pessoas que já completaram as condições de acesso ao benefício, ainda que não estejam aposentadas, elas mantêm os seus direitos adquiridos. Está tudo igual para essa pessoa. Então, para alguém que já completou as condições de acesso ao benefício, mas não se aposentou, a melhor coisa a fazer é esperar. Por quê? Pode ser que ao longo do processo da reforma, venha a ter uma outra regra que possa ser mais benéfica para ela, e ela pode poder escolher entre a regra atual e a regra nova, que for a melhor para ela. E o que é importante colocar em relação até à pergunta anterior que você fez em relação aos rurais. O benefício rural permanece no mesmo valor do salário mínimo, a idade do homem rural permanece nos 60 anos, a idade da mulher rural tem uma subida mais gradual também, de 55 para 57, também não é do dia para a noite, isso é um processo que vai levar alguns anos até chegar lá, o tempo de contribuição rural permanece em 15 anos. Então, isso daí é uma das belezas dessa reforma, que é o quê? A camada de baixo foi bem menos afetada. Quem foi mais afetada? Gente como eu, gente como Arnaldo, gente como André, que são aquelas pessoas, ou como o Hugo também, mas não porque você, que também é um servidor público. Quer dizer, são aquelas pessoas que estão mais... Tudo bem, André, de fato, o professor não ganha muito, mas quando vai comparar com a média da população, com o trabalhador rural, você vê que o nível é bem melhor. Quer dizer, então, a reforma tem um caráter de quebrar muito privilégio, afetar bem menos a população mais pobre, afetar bem mais a população mais rica. Então, por exemplo, político, não faz diferença agora, se é político, se é deputado, ou se é caixa de supermercado, se é senador, ou se é motorista de ônibus, quer dizer, a regra previdenciária, claro que aí o sujeito que ganha mais vai ter uma aposentadoria maior em função disso, mas a regra previdenciária que vai se aplicar, se é deputado ou não, se é senador ou não, é a mesma para um trabalhador da cidade. Hugo, você concorda também que a reforma vai impactar mais os de renda mais alta do que os de renda mais baixa? No caso do trabalhador rural, hoje o trabalhador rural, ele se aposenta sem recolher nenhuma contribuição, o segurado especial, e com a reforma ele vai passar a ter que contribuir durante 15 anos. Bem, piorou a situação do trabalhador rural. Bem, se você... Eu até entendo que deve contribuir, até porque é previdência social, e previdência social você sempre tem que trabalhar com a ótica de primeiro você contribuir para depois ter direito ao benefício. Agora, dizer que vai melhorar para o trabalhador rural com a reforma, não, não é verdade, não. Atualmente, ele se aposenta sem contribuir absolutamente nada. E a partir da reforma vai ter que contribuir durante 15 anos. Então, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso dele para poder se aposentar. Então, não é verdade que vai melhorar, não. Vai piorar a situação para ele. Na minha opinião, a aposentadoria dos trabalhadores rurais deveria sair da previdência e ir para a assistência social. Porque não é previdência que a gente tem. Nunca foi. Fundo rural não era previdência. Por quê? Porque o cara não contribuía. E até hoje o trabalhador rural, o pequeno produtor rural, que é o que a gente chama de segurado especial, na verdade, não é previdência aquilo para ele, não. Porque ele se aposenta sem contribuir. Aí, com a reforma, ele vai ter que passar a contribuir. Agora, deixa eu concordar com um ponto... Eu queria concordar com o ponto da reforma. Foi, não. Os colegas que me antecederam falaram aqui da questão da renúncia fiscal dos exportadores rurais. A reforma está corrigindo isso. Mas também era um absurdo dos absurdos. O que é que acontecia? As usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, daqui de Pernambuco, que tem muitas, elas não contribuem sobre a folha de salários dos empregados. Ela contribui sobre a receita bruta da produção rural. Agora, a emenda constitucional número 33 acrescentou um dispositivo lá no parágrafo 2º do artigo 149 que diz que, quando ela exporta as suas produções, não incide a contribuição. Então, imagina uma usina de cana-de-açúcar que toda a sua produção é exportada. Ela não paga um centavo para a Previdência Social. A reforma está corrigindo isso. A reforma está dizendo que aquela imunidade que está lá no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição não se aplica para as contribuições substitutivas da linha A do inciso 1 do artigo 195. Ótimo. Esse ponto eu concordo plenamente. Perfeito. Nós vamos então para um novo intervalo e depois seguiremos para o terceiro bloco, o último bloco desse debate. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto de Recife, capital de Pernambuco, um debate sobre a proposta de reforma da Previdência. O evento é promovido pelo jornal Diário de Pernambuco. Os debatedores discutem os gargalos da Previdência Social, os regimes vigentes e as propostas para garantir a continuidade das aposentadorias e pensões dos brasileiros. Neste segundo bloco que acompanhamos no debate, o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, afirmou que, sem uma reforma previdenciária, não tem como assegurar a continuidade de pagamento aos aposentados e pensionistas. A reforma é necessária para garantir as aposentadorias no futuro e a proposta do governo, tem regras e transição que respeitam o direito adquirido de quem já está próximo de se aposentar. Segundo estudos do governo, com o aumento da expectativa de vida e menores taxas de natalidade no Brasil, o número de idosos no país está crescendo rapidamente, o que torna necessária a reforma previdenciária. Vamos voltar ao debate. Afinal, essa questão da aposentadoria rural, Arnaldo, você foi contestar diretamente que ela, na verdade, não favorece o trabalhador rural. Queria ouvir sua opinião. Não favorecer o trabalhador rural é não ter dinheiro para pagá-lo, como o Marcelo disse no primeiro bloco. Na verdade, ele vai deixar de pagar aquela contribuição para o sindicato e vai começar a pagar para a Previdência. Como eu disse anteriormente, hoje, 40% dos benefícios rurais são conseguidos na Justiça, demora-se muito. Então, às vezes, uma moça quer acessar o salário de maternidade e demora dois anos para receber. Ela já teve o filho, o filho está com dois anos, ela demora a receber. Agora vai ser mais célebre. Além de tudo, vai ter pouca mudança, como o Marcelo disse. Então, assim, não há o que se falar que hoje o trabalhador rural será prejudicado. Pelo contrário, o que a gente está fazendo aqui é que trabalhadores como eu, que ganham mais, vamos trabalhar por mais tempo para contribuir, para começar com o trabalhador rural, que vai contribuir com 15 anos, como já é hoje. Vamos entrar agora com a... Agora nós vamos ouvir as perguntas do público. Antônio Rocha, tenho 17 anos, e a minha dúvida é como essa reforma vai ajudar nas pessoas que trabalham na economia informal. Obrigado. Darlan, né? É Jonathan Rocha, estudante, né? Ele está perguntando se essa reforma vai ajudar quem trabalha na economia informal. Olha só, quando a gente pensa em previdência, a gente não pode pensar só em aposentadoria, não. Previdência é muito mais do que aposentadoria. Previdência, por exemplo, se você se machuca, você tem direito a um auxílio-doença. Se fica com a doença mais grave, ou então se o acidente é mais grave, tem direito a aposentadoria por invalidez. Se é uma mulher engravida, tem filho, tem direito a salário-maternidade. Então, o que acontece? Previdência vai muito além da questão da aposentadoria. E aí, o seguro da previdência social é o melhor seguro que tem, comparativamente, a qualquer outro que você possa vir a imaginar. Nesse caso, por exemplo, a pessoa pode se inscrever na previdência como um facultativo de baixa renda, ou então ele está na informalidade, toca alguma atividade de modo individual, pode se inscrever como microempreendedor individual. E aí, o que acontece? Se essa pessoa se inscreve ou como facultativo de baixa renda, ou como microempreendedor individual, ela vai ter que pagar, ao longo de toda a vida dele, 25 anos de contribuição previdenciária, de acordo com a nova regra. Se a gente calcular a alíquota de 5%, vai dar, ao longo da vida inteira dessa pessoa, 15 salários mínimos. Rural é ainda menos, vai dar uns 9. E olha só, mesmo considerando o urbano, pago, ao longo da minha vida, 15 salários mínimos. Só no primeiro ano de aposentadoria, eu já tenho 13 salários mínimos de recebimento. Então, veja, não tem o que discutir. Quer dizer, eu pago 15 salários mínimos durante a vida inteira, só no primeiro ano, já tenho 13 de volta e eu vou viver mais 20 anos. Então, vai ter muito maior. Sem contar que, como eu falei antes, Previdência não é só aposentadoria. Se é uma mulher, se é engravida, tem filho, só aí já recebe 4 salários mínimos. Você fica doente, recebe auxílio doença, se invalida, recebe uma aposentadoria por invalidez, falece, gera pensão para cônjuge, gera pensão para filhos, se for menor de idade. Então, vale sim muito a pena contribuir para a Previdência. Vamos ouvir agora outra pergunta. Meu nome é Darnam Moutinho, sou professor de matemática, mestre em energia pela Universidade de Pernambuco. Eu fico imaginando as professoras do magistério ligadas ao ensino médio, Elas entrariam nesse mercado, nesse trabalho lindo, magnífico, que é o magistério de dedicação, de formação do caráter do cidadão. Iniciando sua profissão aos 18 anos de idade, com 48 anos ela estaria aposentada. O mesmo critério para um homem, ele estaria aposentado com 55 anos. Vem a PEC, a nova PEC, e naturalmente muda, altera todo esse cenário. Eu tenho aqui duas perguntas. A primeira delas, como será feito o cálculo dos proventos dessa nova Previdência? Dessa professora? Segundo, eu me pergunto, aquele professor que recebe acima, um teto acima de 5 mil reais, hoje ele contribui? Como vai ficar o cálculo dessa contribuição de um professor universitário, por exemplo, que ganha geralmente acima do teto de 5 mil reais? Ele continua contribuindo? Olá, meu nome é... Ok, Darlan. Bem, em relação a professor. Professor universitário, não faz diferença já há algum tempo. Já desde os anos 90, a regra do professor universitário é a mesma regra de um outro trabalhador. Professor que tem regra diferenciada é professor do ensino não universitário, do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino básico. Então, o que acontece? Para essas pessoas, primeiro, tem regra de transição. As regras que se aplicam hoje existem e vão transitando devagar até chegar lá no final dos anos 30 para a nova regra, que vai ser uma idade de 60 anos, tanto para homem quanto para mulher, e o tempo de contribuição dos 25 anos de contribuição. Então, em relação ao que existe hoje, o tempo de contribuição do professor homem até diminui, dos 30 para os 25, mas a idade passa a se exigir uma idade. Mas essa idade também vai subindo devagar ao longo do tempo. A idade que existe hoje, o professor da rede pública já tem uma idade mínima, de 55 homens e 50 mulheres, vai subindo também gradativamente até chegar aos 60 lá na frente. O professor do ensino médio, fundamental, da rede particular, hoje não tem uma idade mínima, passa a se exigir uma idade mínima, mas é uma idade mínima mais baixa, vai ser 50 anos e 48, que vai subindo gradativamente até chegar aos 60 anos. Vamos então agora à terceira pergunta gravada, e em seguida eu faria as perguntas dos internautas. Eu sou Ayrton Miranda, sou engenheiro agrônomo do estado de Pernambuco, estou completando agora em agosto 35 anos de serviços prestados, e pelas regras atuais eu não poderia me aposentar ainda, porque não teria ainda os 60 anos, o que eu completaria em novembro de 2018. Então, para esses casos, eu sei que existe um pedágio, que a princípio era de 50% na proposta anterior, e que passou para 30% agora. Eu pergunto se, após cumprir esse pedágio, eu teria a minha aposentadoria com toda a integralidade e paridade com os 35 anos, ou eu teria que trabalhar mais cinco anos para me situar dentro dos 40 propostos no novo projeto. Ayrton, o que acontece? Você vai ter que verificar se quando a reforma for aprovada, se você já vai ter os 35 anos de contribuição. Se tiver os 35 anos de contribuição, aí você entrou no caso do direito adquirido. Mesmo que você venha a requerer sua aposentadoria muito lá na frente, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, você vai poder escolher entre a regra que está vigente agora e a nova regra. Agora, se você só vier completar os 35 anos depois que a reforma tiver sido promulgada, aí vão ter que ter duas coisas. Primeiro, você vai ter que cumprir um pedágio de 30%. O que é isso? Sobre o tempo de contribuição que estiver faltando, você vai ter que adicionar 30%. Então, digamos que, na época da reforma, faltem dez meses para você se aposentar. Então, você vai ter que aplicar um adicional de 30%. Então, em vez de trabalhar, de contribuir por mais de dez meses, vai passar a contribuir por 13 meses, que seria esse adicional de 30%. Além disso, vai se aplicar uma idade mínima. Nesse caso concreto, seu, quer dizer, a idade mínima que vai valer seriam os 55 anos. Então, se você já tiver os 55 anos, então já tem a idade mínima de aposentadoria, seria só cumprir o pedágio. Caso tenha uma idade mais baixa que essa, vai ter que esperar alcançar os 55 anos. Marcelo, os internautas, muitos internatos, estão perguntando como fica a situação da aposentadoria dos parlamentares. Parlamentar fica, cai exatamente na mesma regra do INSS. Então, a regra do parlamentar que se aplica é exatamente a regra de um trabalhador do setor privado. Agora, claro, a gente sempre tem que considerar que tem o direito adquirido. Então, aquele parlamentar que já está aposentado, já está recebendo a pensão, fica exatamente na situação do jeito que está. E tem as regras de transição. Na União, já vai se exigir a idade de cara de 65 anos, 62, para os parlamentares se aposentarem. Agora, em estados e municípios, não tem como definir a regra de transição na própria Constituição. Vai ter que cada assembleia, cada Câmara de Vereadores, definir a sua própria regra. Agora, daqui para frente, não faz diferença alguma de político para não político no que diz respeito às regras de aposentadoria. Bom, esta foi a resposta à pergunta de Bárbara Alencar. Agora, Arnaldo, Antônio Braga quer saber se... Ele está dizendo que essas reformas semelhantes a essas que estão sendo implantadas no Brasil, elas foram implantadas também na Europa. E, segundo ele, lá, o que se verificou foi desemprego e exclusão social. Ele pergunta, como está a situação da Previdência Social brasileira em relação aos países europeus? Ótima pergunta, Antônio Braga. Na verdade, é o contrário. A gente está fazendo uma reforma porque incluímos mais pessoas por mais tempo e com valor do benefício maior. Nos últimos 17 anos, incluímos mais de 15 milhões de pessoas no nosso sistema. O valor do benefício saiu de R$ 280,00 para mais de R$ 1.200,00. E as pessoas começaram a ter uma expectativa de sobrevida maior. Ou seja, começaram a haver por quatro anos a mais, somente nesse período. E o que a gente pensa agora, simplesmente, é tentar trazer mais pessoas para um sistema com mais educação financeira, educação previdenciária, para mostrar especialmente para aquele trabalhador que ganha salário mínimo, é um ótimo investimento. Ele vai ser protegido não só na sua aposentadoria, mas durante um... quando ele tiver um auxílio doença, um salário maternidade. Agora, de fato, a nossa proposta, ela alinha as nossas regras às melhores práticas internacionais. Já existe idade mínima no país hoje. Existe idade mínima para o pedreiro, que se aposenta aos 65 anos de idade. O que a gente quer é que seja cada vez mais justo. Então, aquelas pessoas que ganham mais vão contribuir para aqueles que recebem salário mínimo e que se aposentam hoje por idade, que é a questão da aposentadoria por idade. Então, na prática, na Europa, já existia idade mínima há muito tempo, só que, especialmente em Portugal e na Grécia, eles fizeram uma reforma quando eles já não tinham mais chance. Eles postergaram isso. E é tudo o que a gente não quer fazer. E quando eles fizeram isso, eles reduziram benefícios, postergaram uma aposentadoria e acabaram, de certa forma, não respeitando uma regra de transição e um direito adquirido, uma expectativa de direito. Aqui, a gente está falando de forma gradual para que cada vez mais as pessoas podam se planejar e pensar no seu benefício no futuro. Marcelo, o Conrado escreve para saber como fica a situação dos trabalhadores que completam os 35 anos de contribuição no mesmo mês da aprovação da reforma. Aí, o que acontece? Quando você já completa a condição de aposentadoria antes da promulgação da reforma, no dia anterior à promulgação da reforma, é direito adquirido. Então, completei a condição de aposentadoria, completei 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos de contribuição se mulher. Antes da reforma ter sido promulgada, pode se aposentar com a regra antiga. Caso contrário, aí a pessoa vai cair na regra de transição. No caso, vai aplicar 30% sobre o tempo que faltava. Nesse caso, aí seria alguns dias a mais, porque 30% sobre 10 dias vão dar 13 dias. Aí vai ter que se ver a idade mínima que essa pessoa vai ter, que passa a valer 55 anos para homem e 53 para mulher. Bom, nós estamos nos aproximando do final. Vamos tratar agora da questão da aprovação da reforma. Ela já passou pelas comissões técnicas na Câmara. Ela precisa passar por duas votações na Câmara e no Senado. Então, eu queria saber de você, Marcelo, você que trabalhou nas reformas, vamos chamar assim, nas alterações feitas no governo de Fernando Henrique e também no governo Lula, se você acha que... Como que está a situação? Qual é a sua expectativa para a aprovação dessa reforma na Câmara e no Senado? Você acha que ainda dá para passar pelo primeiro semestre ou está garantido que vamos para o segundo semestre? Quando a gente... O processo é legislativo, né? E aí a gente vive um ambiente democrático. Então, viver um ambiente democrático significa que a gente respeita a soberania e a independência do Congresso, tanto no que diz respeito ao tempo de tramitação, quanto no que diz respeito ao conteúdo, que permanece o que deixa de permanecer. Agora, da perspectiva do Executivo, duas coisas importantes. Nós não temos nenhuma perspectiva de Plano B. A gente trabalha com a proposta tal como foi aprovada na Comissão Especial e também a gente crê que seja possível ter a aprovação da reforma como um todo em agosto desse ano. Vamos então fazer uma rodada final. André, queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu vou mais agradecer pelo convite, por poder participar aqui e ouvir a discussão. Eu ouvi a discussão aqui em Recife. A gente está ouvindo esclarecimentos, as pessoas estão tentando entender melhor a reforma, pontos de vista diferentes. Eu acho que isso faz parte do debate. E é apenas reforçar que, pelo menos do meu ponto de vista, a gente precisa expandir essa discussão. A gente precisa passar essa reforma e começar a discutir a questão do orçamento público, da qualidade dos gastos, como o Hugo já falou antes aqui, nos estados, discutir localmente o que a gente está fazendo com o dinheiro da gente. Eu acho que cada vez mais presente nessa discussão, com a sociedade mais presente nesse processo, melhor para a gente. Professor Hugo. Aproveita só para tocar no ponto que foi colocado aqui, que exige idade mínima para um pedreiro se aposentar. Não necessariamente, só se ele for se aposentar por idade. Se ele for se aposentar por tempo de contribuição, não é exigida idade mínima. No regime geral de previdência social, tem dois tipos de aposentadoria. Tem aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige idade mínima no regime geral. Basta você ter 35 anos de contribuição, se homem ou 30 para mulher, isso serve para um pedreiro. E existe uma aposentadoria por idade, que atualmente exige 65 anos de idade para homem, 60 para mulher, e uma carência de 180 contribuições. Então, não exige idade mínima para pedreiro, não, no regime geral de previdência social. Ele pode se aposentar por tempo de contribuição com qualquer idade. Basta que ele tenha o tempo de contribuição. Atualmente, exige idade mínima para servidor público. Porque na reforma, na reforma lá da emenda constitucional número 20, a proposta de Fernando Henrique era ter idade mínima, tanto para o regime geral como para o regime próprio. O regime geral é do INSS, é o pessoal da iniciativa privada. E só foi aprovada a idade mínima para o regime próprio do servidor público. A idade mínima para o regime geral, ela não foi aprovada, há até um caso engraçado, né? É que ela perdeu por um voto. E teve um deputado, eu não me lembro o nome dele agora, Antônio Candi, né? Antônio Candi era um tucano, o governo na época era Fernando Henrique. E ele disse que parece que errou o botão que tem que apertar lá, né? Ele quis votar sim, e o dedo entortou e ele votou abstenção. E a proposta do governo, que exigia a idade mínima para o regime geral também, perdeu por um voto. Exatamente o voto em Antônio Candi, que era deputado do PSDB, e votou errado, né? Ele pediu para corrigir o voto, e a mesa da Câmara não aceitou corrigir o voto. Então, no regime geral, a aposentadoria por tempo de contribuição não exige idade mínima. Agora, no regime próprio, que é o do servidor público, exige idade mínima sim, já com a regra que existe hoje. Então, hoje, as regras são mais benéficas para quem é da iniciativa privada do que para servidor público. Para servidor público, as regras são mais rigorosas hoje, com o que existe hoje na Constituição. Porque para o servidor público, exige idade mínima. Para quem trabalha na iniciativa privada, a aposentadoria por tempo de contribuição não exige dar mina. Agora, outra questão. Servidor público se aposenta com aposentadoria maior do que o pessoal da iniciativa privada. Não! Não se aposenta com aposentadoria maior. O cálculo é feito de acordo com os salários de contribuição. Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição. O problema é que, para o regime próprio, que é do servidor público, a contribuição, a base de cálculo da contribuição, não tem teto. No regime geral tem teto, que atualmente é R$ 5.531,31. Então, um trabalhador da iniciativa privada que ganha R$ 10.000,00, ele não contribui sobre R$ 10.000,00, ele contribui sobre R$ 5.531,31. Um servidor público contribui sobre o valor total. Então, naturalmente, se ele contribui sobre um valor maior, a aposentadoria dele vai ser maior, porque se não fosse, ele estava sendo roubado. Hugo, a gente está indo para a rodada final. Eu queria ouvir agora, não sei se interromper o seu pensamento, a sua conclusão, não. Não, pode. Então, eu queria agora ouvir a parte final de Arnaldo Lima, representante do Ministério do Planejamento. Bem, agradecer o convite, foi ótimo debater esse tema, bastante importante. O que o Hugo mencionou, de fato, é verdade. Existe a aposentadoria por tempo de contribuição e existe a aposentadoria por idade no nosso regime geral de Previdência Social. O que eu disse em relação ao pedreiro é que 99% dos pedreiros se aposentam por idade. Assim como no Nordeste, 90% das aposentadorias são por idade. Se tem uma idade, é que tem uma idade mínima. Servidor público, ele de fato ganha mais, porque ele não, antes de... Isso é mais para os servidores públicos estaduais e municipais, que em alguns deles não respeitam o teto do INSS. A partir da emenda da reforma de 2013, com a FUNPRESP, todo servidor público que ingressou a partir de 2013 respeita o teto. Então, essa linha de convergência entre o regime do setor público e o setor privado, ela está se aproximando e é isso que a gente está reforçando na nossa proposta. E aí eu fico muito contente do Hugo se tocar sobre o servidor público como aposentadoria. Só que na hora de falar de Seguridade Social, ele acaba dizendo que não é aposentadoria. Acho que é bastante engraçado. Mas, acima de tudo, mas acho que, acima de tudo, não fazer uma reforma é transferir responsabilidade para os nossos filhos e netos. A gente não pode fazer isso porque somos pais responsáveis, somos responsáveis com o país hoje e seremos responsáveis com o país amanhã. Muito obrigado. Marcelo, a conclusão. Bem, a reforma, ela é fundamental para continuar o pagamento das aposentadorias e pensões lá na frente. Então, a gente tem que reformar para continuar a existir o pagamento das aposentadorias, para continuar a existir o pagamento do regime previdenciário e também reduzindo muitas distorções, muitos privilégios que existem no regime previdenciário brasileiro. Bom, então, finalmente, chegamos ao final. Eu quero agradecer aos participantes que abriu a entrar nessa discussão e também quem estiver interessado em rever este programa ou quiser compartilhar o debate com outras pessoas, ele estará disponível no canal do Diário de Pernambuco no YouTube. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo, direto de Recife, capital pernambucana, um debate sobre a proposta de reforma da Previdência. O evento foi promovido pelo jornal Diário de Pernambuco. O secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, participou do debate e destacou a urgência da reforma para manter a Previdência e continuar pagando as aposentadorias dos brasileiros. Segundo o secretário, a proposta do governo prevê regras de transição que garantem o direito adquirido de quem já está para se aposentar. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho